Olá, eu sou Priscila Tavares e estamos aqui com a convidada mais do que especial, entrevista exclusiva para a TV Diário do Sertão, ela, Marcella Cartaccio. Ela que é diretora, é atriz e vem acumulando uma infinidade de prêmios durante sua carreira. Ela veio hoje aqui falar com a gente, né Marcella, um pouco sobre seus últimos trabalhos, sobre os últimos prêmios, as últimas homenagens que tem recebido agora na sua carreira. Então seja muito bem-vinda, Marcella. E aí Priscila, muito obrigada, é muito prazer estar aqui. E é uma honra, né, vir aqui à minha cidade e poder ter esse encontro assim com você, né, que é muito raro, às vezes venho aqui muito corrido, né, pra visitar a família há pouco tempo, mas eu me sinto honrada. A honra é toda nossa, Marcella, de ter você aqui no nosso programa, ter você aqui na nossa cidade, né. Marcella, que é filha de Cajazeiras, né, que dá jus ao nome, berço de artistas, né. Então temos aqui a prova viva, que Cajazeiras é realmente um berço de artista. A gente tem você, a gente tem você no cinema nacional, que é uma pessoa incrível, uma atriz que vem recebendo, né, que vem desde o início da sua carreira, você já foi um fenômeno. Eu queria que você falasse pra gente, né, Marcella, um pouco sobre os últimos tempos, o que vem acontecendo na sua vida, nos últimos tempos, nas últimas produções, no cinema nacional, se você puder falar um pouco pra gente. Sim, é, de dez anos pra cá, foi um, assim, um grande acontecimento, tiveram muitos convites, muito importantes, né, de diretores nacionais, né, como Karim Ainuz, diretores também estreantes, Suzana Amaral, né, e começou a ter essa grande importância, assim, na minha vida, né, porque quando eu comecei a minha carreira, comecei muito nova, saí de Cajazeiras aqui com 21 anos de idade, né, e tivemos um grupo de teatro, depois esse grupo se expandiu, né, e a gente foi pro mundo, quando começaram a conhecer a nossa história. Você começou no teatro? Comecei no teatro. Você começou no teatro aqui em Cajazeiras? Comecei, na verdade, na Rui Chino Rulim, aqui em Cajazeiras, né, éramos crianças, eu tinha, comecei com 12 anos de idade, né, e as nossas amizades, como em todo lugar, né, uma família muito grande da Rui Chino Rulim, que todos eram famílias, a gente conhece todos, casa a casa, de um lado e do outro. Isso é verdade, a cidade pequena tem esse charme, essa... É, e aí a gente acumulou muitas referências sociais, culturais, daqui de Cajazeiras, né, a gente teve, assim, quando a universidade humana entrou aqui em Cajazeiras, então foi um grande boom, né, de educação e de cultura, né, logo chamada pela Ira Kispiris, né, que é a nossa maior legada que existe realmente aqui dentro de Cajazeiras culturalmente, né. Isso é verdade, que dá nome ao nosso teatro, né, o Ira Kispiris, que dá, a dona Ira Kispiris deu o nome ao nosso teatro que hoje a gente tem aqui na cidade. Sim, e a partir daí a gente começou a se expandir, né, e houve, assim, muitos outros artistas do meu próprio grupo, né, e da cidade, né, com relação a jornalismo, né, com relação a... A produção, a atuação, direção, tem muitos artistas que vão, né, permeando em outras áreas, não só na atuação. É, mas sustentendo essa parte educativa, né, e foi a partir daí que, quando a gente levou uma das nossas peças de teatro do Rio, São Paulo, lá na época, Suzana Amaral estava procurando uma atriz para fazer o filme A Hora da Estrela, né, que é um ponto da Clarice do nosso aspecto, a nossa maior literária feminina. Um grande nome, né, na nossa sociedade brasileira literária, então. É, e aí, o filme, o livro dela, que era o livro A Hora da Estrela, um dos últimos livros que ela escreveu, né, um dos últimos contos, na verdade, né, e aí, Suzana Amaral, na época, ela estava fazendo ectos estudos, né, com Hollywood, nos Estados Unidos, e terminando aí esses estudos dela, e ela resolveu fazer o primeiro longa-metragem dela, que foi A Hora da Estrela. Que foi o sucesso, né, que é, que deu, que trouxe para Cajazeiras e para o Brasil o prêmio, né, o urso de prata no Festival de Berlim, de melhor atriz para a Marcélia Cartacho, né, então você levou o nome de Cajazeiras com apenas 19 anos na época, né, Marcélia? 21 anos. 21 anos, desculpa. 21 anos, Marcélia. Mas a personagem tinha 19 anos. Ah, a personagem. A gente confunde um pouco, né, com a minha história também. É, mas foi incrível, assim, porque eu pude conhecer outros universos, né, assim, culturais que acontecem realmente, e entrei para a história do cinema brasileiro. Isso é verdade. Você vê A Hora da Estrela como uma grande porta que se abriu, porque artistas do interior têm muita dificuldade, né, quando é para se expandir. Hoje em dia está mais tranquilo, digamos assim, né, tem mais oportunidades, mais naquela época. A questão da internet, da comunicação, através da TV, né, isso assim se expandiu muito, né, e de repente não precisa mais a gente estar saindo daqui e indo morar no Rio, São Paulo, em outros eixos do nosso país, onde a cultura, né, se expande mais. Depois que o cinema regionalizou e que teve essa expansão, né, a gente, de todo lugar, de todo o interior, a gente pode, né, estudar, se aprofundar e produzir um bom trabalho no cinema, na TV. Inclusive o cinema paraibano, ele está em grande expansão há algum tempo, né, já? Sim. As produções cinematográficas aqui da nossa região, do Nordeste, da Paraíba, ele vem crescendo, ela tem uma crescente muito grande, está tomando espaço dentro do cenário nacional. Sim, aí a gente está podendo conhecer o nosso Brasil, né, está podendo conhecer as entranhas do nosso Brasil, né, porque até então era uma coisa muito voltada, né, para o eixo sul, no Rio de Janeiro, né, a gente tinha que sair daqui sem emprego, sem estrutura, sem nada, né, para poder realizar o nosso sonho, né, que é se comunicar com o mundo, né, nas questões sociais, políticas, emocionais, familiares. E essa abertura, né, essa reverberação do teatro, ele está levando não só os produtores, as pessoas que fazem teatro dentro das regiões, digamos assim, sertanejas, né, ele está levando também a história do povo, a história do povo do sertão, a história do povo do Nordeste, do Norte, enfim, de regiões que antes eram um pouco esquecidas, digamos assim, né, não tinha tanta notoriedade. Sim. Ele está levando mais, cada vez mais, né? É, mas o teatro na época de 60, de 70, 60, 70, né, foi o maior boom, né, que aconteceu, porque foi através desse legado teatral, né, que nos levou para o mundo, né, e entre todos esses movimentos no qual eu faço, que é o teatro, TV, cinema, o teatro eu acho que é o mais difícil, assim, né, em termos de comunicação, né, e depois é o mais fácil da gente chegar entre eles, né, entre a TV e o cinema, né, porque é uma insistência muito grande, né, para poder se expandir, eu acho assim, um conselho que eu dou a esses jovens talentos que vão surgindo, né, é que eles comecem o teatro, comecem a estudar a história do teatro, né, comecem a fazer a prática no teatro, né, para poder entender todas as outras coisas. Isso é ótimo, o teatro, ele traz, ele abrange uma camada de possibilidades. Sim, sim. A partir do teatro, você começou no teatro, grandes nomes do nosso cinema, da nossa TV brasileira, começou no teatro, né? Sim. Então, assim, Marcela, ela já foi jogando aqui, eu achei incrível que ela já trouxe para a gente o conselho, né, isso é muito bom, Marcela, para os jovens artistas da nossa cidade, porque Cajazeiras é um berço de artista, eu afirmo isso porque eu conheço muitos artistas aqui. Cajazeiras tem muita gente, muito potencial, Cajazeiras tem muita gente potente. Eu vou aproveitar o gancho e já vou perguntar aqui, tá? Marcela, o que você acha, né, na sua visão desses anos de carreira sobre os nomes cajazeirenses, né, artistas cajazeirenses que estão tomando notariedade nacional, como Tardelli Lima, Suzy Lopes, Nanegu Lira, que estão aí, né, em ascendência. Suia Lira, Buda Lira. Buda Lira, tantos outros nomes. Lico Rolin, né, que mora em São Paulo e faz um trabalho muito lindo sobre palhaços, né, super premiado. O irmão de Aliezer. O irmão de Aliezer. O irmão de Aliezer Rolin. Olha, essas pessoas, né, assim como eu comecei com meus 12 anos de idade, essas pessoas, né, elas já vinham, esses atores, eles já vinham, né, na sua função, exercitando a sua arte, né, e só foi, assim, uma oportunidade, né, para que eles pudessem se expandir. Então, eles são, assim, todos da minha época, todos, não, claro, de grupos diferentes, né, mas eles já vinham se expandindo. Agora que eles pegaram a oportunidade de mostrar seu trabalho no cinema, na televisão, né, e com certeza são todos muitos talentosos, são todos muito incríveis, assim, os atores... Que vem um trabalho de uma jornada longa, né. É, que vem de uma jornada muito grande, de muitas experiências. E eles também começaram, muitos deles começaram no teatro, né, começaram na famigerada Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, exatamente. Então, é, digamos assim, o San João, o Carnaval, né, então a gente é dessa geração, então a gente, é, colocamos todos esses movimentos em práticas, né, porque não adianta você estudar, você saber, é, é, só... Ou teórico, né, você tem que ir para a prática. Tem que ir para a prática também. Praticar, estar no palco, estar nas ruas, estar na feira, né, exatamente. Então, assim, no circo também, o movimento, está tendo um movimento aqui em Cajazeiro, inclusive teve um festival de circo em Cajazeiras no final do ano, né, teve aqui em Cajazeiras. Tem festivais de teatro, tem festivais de música. Então, Cajazeiras está bem movimentada. Então, é isso, né, continuar persistindo. É, e ocupar esses espaços, né, ou que seja um patamar da igreja, ou que seja dentro de um colégio, que seja... Era um pub, como a gente fazia mesmo, né, a gente fazia na porta da igreja, fazia no colégio, fazia, né, todas essas coisas... Nos espaços possíveis, né. Ocupar os espaços possíveis em todas as idades. E nós também temos o teatro, o teatro de Cajazeiras, né, que é um espaço que tem que ser ocupado não só pelos artistas, mas também pela população. Então, é importante você levar a comunidade para o teatro, porque é interessante quando você leva o teatro até a comunidade, mas também é importante a gente levar quem? A comunidade até o teatro. É, porque também a cultura, ela não está só no nível cultural, ela está no esporte, né, ela está na política, ela está nas questões sociais, né, no qual a gente representa, né, e todos esses espaços são legados nossos, são criações, né, que estão aí esperando que a gente tenha, né, uma boa criatividade, um bom roteiro, um bom diálogo, né, com essas pessoas, que eu acho que isso demanda muito a questão da educação, né, a gente poder se comunicar com todas as pessoas, né, a gente, eu posso estar me comunicando com uma senhora na porta da casa dela e, de repente, levando ela para o mundo, né, sem que ela perceba, ela já é uma atriz, já é uma artista, já é um... A arte toca, né, Marcella? A arte toca sem a gente perceber, toca naqueles lugares que precisam ser tocados. Isso é o interessante da arte, isso é o interessante dessa vivência artística, né? Pois é. Marcella, agora trazendo um pouco mais, agora... Buscando a nossa atualidade, né? Buscando um pouco agora mais essas suas últimas produções. A gente pode começar por Pacarrete. Pacarrete, que é um sucesso, né, consagrado do cinema nacional, que trouxe, que você conseguiu, né, você trouxe para a gente, para Cajazeiras, levou o nome de Cajazeiras para o Festival de Cinema de Gramado, onde Marcella ganhou o Kikito de Melhor Atriz. Sim. E o filme levou vários outros prêmios, né, também de direção. E também tem Sonia Lira, né? O filme Pacarrete, ele foi muito incrível, assim, na minha vida, né? Porque eu pude contracionar com Zezita Matos, que Zezita é a nossa dama do teatro da Paraíba, né? No geral, assim, porque Zezita já está com muitos anos de carreira, eu não vou nem falar a idade dela aqui. Sei que ela é um pouquinho mais velha do que eu, Tem uma longa estrada. Uns 10, 15 anos, assim, vamos dizer, né? E ela tem um legado enorme, começou muito nova, né? E eu tive a oportunidade de encontrar, né, com ela, encontrar a Senar com ela e também com o Sonia Lira, né? Que também é cajazeirense do meu grupo, a gente nasceu na mesma rua, ficamos no mesmo peço, estudamos na mesma escola. Então, a gente tem uma afinidade, assim, muito grande, né? E no correr da vida, né? Hoje em dia, a gente ainda é muito amiga. Essa afinidade, ela deu uma ajuda dentro da construção? Ela transpassa, né? O trabalho, ela transpassa, assim, a nossa convivência, né? E depois, ela transpassa também, né? Essa, 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 essa... É uma coisa, assim, é muito mais profunda, né? Que os nossos sentimentos, os nossos laços, né? De família, de amizade. Porque, no fundo, no fundo, quando a gente vai olhar, nós somos primas, né? Eu sou prima dos Liras, né? E a família Lira, pra mim, é o maior legado da minha vida. E é isso que lhe trouxe? Porque eles me incentivaram muito. Bertrand Lira, ele também tem até aqui um filme de Bertrand, né? Que chama O Seu Amor de Volta, né? Que eu ganhei um prêmio no Festival de Vitória pelos dois filmes, que foi por Pacarrete, né? E pelo filme de Bertrand Lira, né? Nessa época, o filme de Bertrand, ele levou o prêmio de melhor filme lá, né? No Festival de Vitória, eu acho que um ano depois. Isso foi em 2019, né? Sim, mas Pacarrete, assim, foi uma questão, assim, muito profunda, pelo fato de ter Zezita, de ter Soia, né? E do diretor, Alain de Bertrand, ter tido, assim, um cuidado muito grande, porque era um filme muito complexo, um filme que ele exigia muito do físico, né? Pacarrete, ela falava francês, ela tem essa pegada clássica, né? Que ela escutava músicas sofisticadas, né? Porque ela foi criada no convento, né? E lá ela aprendeu todas essas coisas, porque a história de Pacarrete é uma história que realmente existiu, é uma história de um filme, né? E ela morava nessa cidade de Russas, né? E o balé dela se expandiu, né? E aí, o filme, é para contar um pouco a história de Pacarrete, o filme começa quando ela volta para a cidade dela, né? Que ela vai cuidar da irmã dela que está doente, e quando ela chega na cidade dela, ela se depara com um lugar que não tem espaço para ela, né? Que é uma cidade do interior, e vai ter a festa de 200 anos da cidade dela e ela quer participar, ela quer mostrar, né? A cidade, né? O balé que ela, o balé dela. Que ela estudou e trabalhou por tantos anos, né? Sim, uma vida toda, né? Porque ela chega lá na cidade com 70 anos de idade, né? E ela faz toda uma produção para poder mostrar esse balé. Quando ela chega na Secretaria de Cultura, né? Da cidade dela, e a secretária diz que não tem espaço para ela. Então, ela enlouquece. Ela, como assim, não tem espaço? Como assim? Aí ela começa a botar o som na calçada dela, começa a fazer o balé, começa a mostrar, começa a chamar ela de louca. A cidade enlouquece ela. Então, essas coisas, a cidade do interior, é muito difícil, né? você ter espaço, porque nessa época moderna, assim, os nossos representantes, eles querem uma coisa que seja suficiente. Então, ele chama, né? Por exemplo, uma banda, um cantor, e ali gasta todos os recursos que tinha para investir na cultura local. E em pessoas de fora. E aí confunde um pouco essas coisas com a questão política, né? Eu já aproveito que você trouxe esse ponto para te fazer a seguinte pergunta, Marcélia. Dentro do filme, né? A Pacarrete tem essa questão, né? Dos órgãos governamentais que não têm essa valorização da artista que ela foi, que ela é, né? Porque a gente, quem nasce artista, vai ser artista para sempre. Não existe ex-artista. Você nasceu artista, você vai ser sempre artista. Então, assim, essa desvalorização da artista que ela é, né? A cidade também não tem esse, como é que eu posso dizer, esse apreço para a artista que ela é, para o trabalho que ela faz com o balé. E aí, onde é que eu quero chegar, Marcélia? Eu quero saber se você, como artista aqui de Cajazeiras, você que tem um grande nome dentro do cinema nacional, não só no cinema, mas TV, teatro e tudo mais, como é que você vê essa relação que tinha em Pacarré, Pacarré, com você aqui em Cajazeiras? É, a minha, eu me sinto muito próxima, assim, tanto da história da Hora da Estrela, como da história da Pacarré. A Pacarré é porque nós somos artistas, e ela também é uma artista, e vivencia as mesmas coisas que a gente vivenciou, as dificuldades de expandir a sua arte, e principalmente quando está mais velha, porque quando chega a decadência, as pessoas acham que a gente não tem mais valor, acham que a gente é um pano velho já, que não tem mais uso, e que essa coisa da nova geração, e dessa energia que a gente tinha quando era jovem, é que sempre é o fluido da vida, esquecendo que a maturidade é o legado que fica, quer dizer, uma coisa assim que eu gosto de dizer é que, às vezes, a gente esquece as nossas... Ai, meu Deus, como é que eu posso dizer? Ontem eu estava até falando dessas coisas. A gente esquece as nossas referências de uma vida inteira. É preciso a gente caber num livro, distribuir um livro, para a pessoa dizer, ah, fulano de tal existiu, fez isso, fez aquilo. Como é que a gente não sabia? Então, a gente fica esquecida no tempo. Enquanto a gente tiver força e coragem, a gente não vai deixar se esquecer. Então, você se sente valorizada como artista daqui de Cajazeiras? Não, eu me sinto valorizada lá fora. Aqui, quando eu chego aqui, eu estou sempre de passagem, estou sempre em função da minha família, é sempre um descanso. E quando eu vejo assim, eu cheguei aqui em Cajazeiras, fui lá visitar o espaço que está lá o nome de Eliezer. Aí, vejo ali que está um vazio enorme. Eu fui ali visitar, vi algumas fotos, algumas lembranças de Eliezer, algumas coisas que ele fez durante a vida inteira dele. Mas, e o que a gente viveu aqui em Cajazeiras? E a questão do grupo que saiu daqui, a nossa história que saiu daqui, que está lá nos jornais velhos, nas nossas fotos antigas. Então, essas coisas, porque, assim, Cajazeiras, eu sempre vejo Cajazeiras como uma cidade que é comercial. Claro que tem os empregos de prefeitura e de estado, mas a gente tem um legado muito grande que é a universidade. é a universidade. E essa universidade de Cajazeiras, ela agrega a gente de todo lugar, de toda a região da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte. E, às vezes, quando eu chego nesses lugares, que foram pessoas que têm a minha idade, que lembram de tudo aquele movimento cultural que teve na época 70, 80, e percebe que não tem mais. Porque eu acho que Cajazeiras, além de tudo isso, do comércio e desses empregos públicos, ele é um legado cultural. Isso é verdade. E com esses novos tempos, o que acontece? As pessoas vão saindo daqui para ir expandir em outros lugares. Sendo que Cajazeiras, a gente tem espaços aqui. Exatamente. Deveria, pelo menos, ter. E tem que ter. Tem que criar, tem que fazer uma grande referência cultural. Na época... Eu vejo até gente que administra um pouco nossos espaços culturais, mas também vai mais para fora do que para dentro. Sabe? Você sente que falta essa valorização dos artistas? Falta que um bom festival de teatro, que seja calendário da cidade. Um bom festival de cinema, que seja o calendário da cidade. um bom espaço de exposição cultural. Sabe? Falando em festival de cinema, a gente tem um festival de cinema subgrande aqui em Cajazeiras. Sim, mas a gente vê que é com a dificuldade muito grande que essas meninas... Estão enfrentando. É, que elas enfrentam aqui. Sabe? E isso era para estar tudo no calendário da cidade. As questões esportivas, que também são artes. E isso é que dá a vontade das pessoas, dos alunos, das novas gerações participarem e criarem novos caminhos. E quererem produzir aqui na cidade, né? Querendo produzir na cidade. Porque se você não tem essa valorização local, o que é que os artistas locais fazem? Faz como a maioria faz. Vai procurar em outros espaços. Vai para a capital, vai para o sul. A Suzy Lopes mesmo nasceu aqui. Mas ela tem a maior honra de dizer que nasceu aqui, que é de Cajazeiras, que pegou essa energia. Mas está sempre no mundo. Pouca gente conhece Suzy Lopes, Cajazeiras. É justamente porque não tem esse movimento que possa trazer a gente para uma conversa maior. Você acha que falta dentro da cidade essa união tanto dos órgãos públicos quanto da classe artística? A gente não tem grana para poder investir assim. Então a gente depende do comércio que possa ajudar. Vamos botar... Se o comércio todo juntasse, botasse R$ 2,00 para poder investir em alguma coisa cultural, para poder... Cada um dá R$ 2,00 aqui e vamos lá aplicar no festival de cinema. É o que a gente pode ajudar. Entendeu? Com isso vai ajudar seus filhos, seus netos, vai ajudar a cidade, vai criar um movimento de comércio também, porque isso gera dinheiro. E é importante também o comerciário estar dentro dessas produções. Cultura gera dinheiro. É porque não está sendo bem trabalhado. Entendeu? Gera dinheiro. Vêm outros professores, vêm outros críticos. A gente pode trazer um crítico de cinema, a gente pode trazer... Os olhos vão se voltar para a cidade. Exatamente. Então, economicamente, isso vai ser um crescimento. Já tem uma coisa que Cajazeira já... É longe de tudo. Cajazeira, a gente chegar aqui de ônibus são oito horas. É uma viagem. Mas, ao mesmo tempo, ele está aqui, na margem do Ceará, do Rio Grande do Norte. Exatamente. É longe e perto ao mesmo tempo. É longe e perto. Mas é longe que você... Podia dizer, dentro de você, é longe, mas, quando a gente chega lá, olha, vale a pena. Sabe? Vale a pena chegar em Cajazeiras, porque lá tem ali uma puta biblioteca, sabe, que a gente vê lá o trabalho de fulano, vê lá um espaço muito grande no qual a gente pode, sabe, ver todas as coisas, a gente pode conhecer a cidade, a gente pode... Entendeu? Um espaço onde tem exposto também os artistas da cidade, né? Sim. Os grandes nomes que Cajazeiras têm muitos. Mas a gente reconhece que, para isso, precisa investimento, sabe? Precisa investimento, precisa ter um bom administrador que saiba conversar culturalmente, sabe? Saiba dizer essas necessidades, porque eu acredito e sei que isso gera comércio, sabe? Você trazer um professor muito bacana, muito especial para lançar um livro, né, e ter essa importância, porque... Aí, depois, as coisas vão esfriando, né, a questão da internet também está uma coisa muito voltada só para você sozinho, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter um movimento coletivo, a gente tem que, de novo, retomar esse movimento coletivo, esse diálogo coletivo, porque quando não tem, aí gera violência, sabe? Aí você fica pensando aquela coisa pequena, aquela coisinha fechada, a gente não consegue ter essa expansão social, entendeu? que é necessária. Que arte propõe, né? É, que é necessária. E também o vínculo, a ligação entre os artistas, Entre a própria classe artística, né? Essa comunhão das pessoas poderem se ajudar, poder ter... Porque quando um grupo só, por exemplo, reivindica, é como se fosse uma formiguinha. É, aí eu... Agora, quando vem todos os grupos de dança, música, teatro, palhaçaria, enfim, de tudo, circo, quando se junta, a gente tem uma voz muito grande. Cajazeiras, Cajazeiras tem muitos artistas. O cenário cultural de Cajazeiras, ele vem tomando notoriedade, né? Do tempo pra cá. De 2020, teve a pandemia, né? Essa pandemia deu uma derrubada geral. Deu uma derrubada geral. Principalmente na área da cultura. Então, muitos artistas aqui da cidade, né? Ficaram dependentes das ajudas governamentais, ficaram dependentes da ajuda do Estado, do município, da federação. Então, assim, tá voltando aos poucos. Nós tivemos, ano passado, alguns festivais, um festival cultural, né? Voltado mais pra música, dança, teatro. Tivemos também um Cine Açúdo de Grande ano passado, né? Que foi o que eu já falei aqui. O Cearte, que também foi um festival, foi o primeiro ano, ano passado, que aconteceu aqui na cidade. Tivemos outros festivais de dança, tivemos... Então, assim, coisas que movimentaram, só que falta o quê? Além do investimento público, um engajamento também. Sim, sim. Uma maior, como é que eu posso dizer? Captação de público. A gente precisa ter essa captação de público pra trazer pra os eventos. Às vezes, elas precisam voltar pra esse patamar. Antes, antigamente, como era essa relação do público com o teatro, com a ida aos festivais? Tinha festivais aqui, muitos festivais na cidade? Tinha muitos festivais. Eu acho que... Porque não tinha muito a questão da comunicação, era completamente diferente do que é hoje. Hoje, a gente se organiza tudo através da internet. Antigamente, não. era boca a boca e também... E atrás do público na casa. Pra ver alguma coisa, você tinha que sair, ir lá, ir pro teatro, ir pro cinema, ir... Então, existia esse movimento coletivo, tanto pra organizar como pra se juntar com o público, que tinha a curiosidade da gente ir, de ver e também de botar em prática nas nossas vidas. a comunicação era completamente diferente. Eu, por exemplo, quando fui fazer A Hora da Estrela, na época, com Suzana Amaral, na minha casa não tinha telefone. Ela mandava cartas, escrevia cartas, me dirigia através das cartas. A sua direção em A Hora da Estrela foi através de cartas? Também. É. Aí, depois, eu só fui pra lá quando fui fazer o teste, passei, fiquei, pra poder fazer o filme. Fazer o filme. Marcella, o que você vê, assim, daquela época que você foi dirigida por cartas pra, por exemplo, Pacarrete, a direção, em relação àquela Marcella de A Hora da Estrela? A questão do movimento da gente é que a gente realmente tem a questão da prática. Tem que ter a prática física, mental, humana, botar em prática o que você vai falar. Então, no nosso ofício, além de ter essa questão do roteiro, da produção, de toda uma coisa voltada pra gente, a gente tem que botar em prática. Então, a minha carreira, ela começou muito com essa questão da prática. O meu legado de falar, de se expandir, vem muito depois. Muito depois de falar sobre o que eu tava fazendo, sobre o que eu tava praticando, como eu fazia. Como fazia pra construção, né? Porque, por exemplo, a questão do balé, Cajazeiras não tinha, uma escola de balé, né? Claro que desde criança o sonho da gente era fazer balé. Quem não queria fazer balé? É verdade. Hoje em dia, eu vejo lá na escola de arte em João Pessoa o sonho de todas as crianças. A sala é cheia, os pais fazem questão de levar e elas adoram. Hoje, aqui em Cajazeiras também tem muita escola de balé, né? Ah, tem? Que ótimo. Tem sim, tem professores de balé. Cajazeiras expandiu muito. Eu tô conhecendo muito pouco a minha cidade. Cajazeiras tem professores de balé incríveis aqui da cidade, né? Que tem trabalhos, que tem projetos, que apresentam todo ano. As escolas também oferecem aulas de balé para as crianças. Porque como não tem mais as ruas, né? Que você... Porque todo o movimento antigamente era movimento de rua. Era mais aquela... Que o meu grupo competia com o grupo da Rua dos Ricos. E eram essas trocas que a gente tinha. Hoje tem muito incentivo dentro da escola para voltar do prato. Tem muitas escolas em Cajazeiras, né? Principalmente na parte, na rede privada de ensino, né? Tem essas opções, essas possibilidades, tanto no teatro quanto no balé. Principalmente balé, né? Sim. Mais voltado no balé. A rede pública está precisando um pouco mais. É, porque esse trabalho individual, ele é muito mais fácil, né? De você se expandir do que o trabalho coletivo, né? A gente está tendo um pouco de dificuldade no coletivo hoje em dia. Porque, por exemplo, o teatro... No teatro, a gente está preferindo fazer mais monólogos, né? Porque... Pela dificuldade mesmo de dinheiro. Tanto financeira quanto de... Grupo no Viaja, é um grupo no... Não se expande tanto quanto, né? Fazer um trabalho individual. Três pessoas ali do Viaja, né? Pois é. Três, quatro, até cinco pessoas, né? Consegue segurar. Em questões também de... Em relação à sobrevivência financeira, né? Sim, sim. Como é que você consegue segurar um grupo com doze pessoas sem você ter uma renda para segurar aquelas doze pessoas ali fazendo um trabalho, né? Então, volta-se mais realmente para essa... Essa fase dos monólogos. É, mas eu quero dizer também que a gente participou de uma série chamada Cangasso Novo e foi uma série assim, muito importante para a gente, né? Porque ela ainda vai ser lançada agora no meio do ano pela ASO. Temos aí, né? Um novo projeto para ser lançado. E ela foi muito importante assim porque todos os técnicos foram de fora, né? Os câmeras, os fotógrafos... Foi uma produção aqui da... Não, foi uma produção internacional. Internacional. É, mas só que ela foi produzida pela O2 que é uma produtora do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, né? E aí... Mas todos os atores são daqui do Nordeste. Novo Cangasso, né? O nome do projeto? Novo Cangasso, é. O projeto da Amazon que vai ser lançado no meio do ano. Já vou colocar na minha agenda, viu, para eu assistir. E aí a gente teve a oportunidade de todos os atores que queriam seguir essa carreira e que já vêm, né? Batalhando para ter essa expansão, essa oportunidade, estão aqui dentro do projeto. Isso é muito bom. Que já faz teatro há muito tempo, que já faz participações em curtas metragens, em longas metragens, né? E eles tiveram aqui. Estão todos juntos, né? São mais de 40 atores. Todos aqui do Nordeste? Todo do Nordeste, é. Muito bom, muito bom. Tem produções assim, né? É. Pessoas que apostam no poder cultural dos nordestinos, né? Dos atores, atrizes e produtores, enfim. Aí eu, é esse... E para fechar, assim, esse ano, né? Eu tive, assim, a oportunidade do Sesc, né? Fazer uma homenagem para mim, né? Por todos os filmes que eu fiz, assim como uma participação mais... mas como protagonista e como também antagonista, né? Que tiveram essa visibilidade maior, né? Que eles começaram, claro, com o filme A Hora da Estrela, Suzana Amaral, né? É, Madame Satã, de Karim Ayus, A História da Eternidade, que é... de Camilo Cavalcante, que é um cineasta de Pernambuco, né? Onde a gente teve uma época que todos os cineastas de Pernambuco se expandiram, né? E isso, assim, foi muito importante para nós. Foi quando começou, todos nós entrarmos, né? Na história do cinema nacional. Você falou os atores... Os atores em geral do Nordeste. Do geral do Nordeste, né? Porque alguns entram, assim, para fazer televisão, muito pouco, né? A gente... Os espaços eram pequenos, né? São pequenos, mas essa leva de cinemas pernambucanos foi o que expandiu mais a gente. O que levou os atores, atrizes nordestinos para o cinema nacional, né? Sim, para o cinema nacional, exatamente. Aí depois veio O Seu Amor de Volta, que é o filme de Bertrand Lira. Bertrand é um grande cineasta. Ele é paraibano, né? Daqui de Cajazeiras, que é irmão de Buda, Lira, de Soia Lira, Nanego, né? Que é uma família que é da Rui, Chino Ruli, que se expandiu na cultura. Eles são uma família, assim, muito voltada, além da Metcima, né? Que é uma parte da família deles, né? E a outra parte é voltada, assim, para a cultura, né? Que é o maior legado que o Major Chiquinho deixou, que é o pai deles, né? Que bom que ele deixou esse legado aqui para a nossa cidade, né? Aí depois veio, que também é esse filme de Bertrand, O Amor de Volta, ele está em cartaz, nesse espaço cultural de João Pessoa. A mãe também está lá. Ele agora está? Agora, é. Nessa programação de agora. Então, você que é de João Pessoa, aproveita, não perde tempo, vai lá assistir, está na programação. Tanto a mãe, né? Que é o novo longa-metragem que Marcelia Cartagio é protagonista, e o outro é o... O Seu Amor de Volta. O Seu Amor de Volta. Bertrand Lira, né? Lira. Então, não perde, vai lá assistir. Você que é de João Pessoa, adoraria estar em João Pessoa nesse momento. E tem também que eu fiz o Pacarrete, que é o Alain de Bertrand, Ellen de André Meirelles, a mãe de Cristiano Burlan, que está lá nessa programação, A Praia do Fim do Mundo, que é um filme ainda que está inédito, e essa série também que está inédita, que é O Cangaço Novo. O Cangaço Novo. É. Que está para ser estreado. O filme vai ser estreado quando? Esse último filme que você falou. A Praia do Fim do Mundo. A Praia do Fim do Mundo. Eu acho que vai ser esse ano. Não tem mais para onde correr, porque aí tem o ano todo, mas eu acho que vai ser agora nessas primeiras, primeiros meses, março, abril, por aí. Então já está vindo outro longa metade, hein? Já. E eu fiz um outro, que foi com a Renata Pinheiro, que também é uma cineasta pernambucana, ela e... Ai, como é o nome do outro diretor que dirigeu junto, porque ela é até marido dela. Eu vou lembrar daqui a pouco. A gente pesquisa. mas Renata Pinheiro e Oliveira. Eles... É um filme inédito ainda, a gente está montando ainda esse filme. É outro que você vai participar. É o que já participei. Já participou. Já está na edição. Já está na parte de edição, então. Eu não sei se vai sair até o meio do ano, que eu acho difícil, porque demora um pouco, essa questão de editar, montar, botar os desenhos sonoros, botar... Toda a parte... Essa parte tecnológica, técnica do luto do filme, né? Então, você está aí no engajamento de longas metragens nesses últimos anos. Aí foi essa homenagem que o Sesc me fez, né? E eu me senti honrada, assim, de ter fechado esse ano, né? Mais do que justo, né? Uma homenagem para você desse tamanho. Você merece toda a homenagem do mundo. Você é uma atriz incrível. Você é uma atriz que leva o nome... Inclusive, deixo aqui o meu agradecimento como cajazeirense, leva o nome da nossa terra para fora, né? Para o Brasil e para o mundo, né? Você levou o nosso nome. Então, assim, agradecer de coração, realmente. Você merece, realmente, uma homenagem como essa. E para cajazeiras, assim, não é cobrando, não é que eu acho que, né? A gente pode também ocupar esses espaços, assim, do comércio. Para que a gente possa ajudar a gente a trazer esse legado cultural que cajazeiras precisam, gentilmente. Nós precisamos. É o comércio, é a prefeitura, é o Estado, é a gente, enquanto artista, fazer uma grande reunião de arte e convocar, porque só não cajazeiras, mas todas as cidades do interior. Eu acho que teria que ter essa importância cultural, porque é daí para o mundo. Não tem nenhum problema um artista sair daqui, estudar lá, ir em São Paulo, que seja, ir para a televisão, e se expandir no cinema, se expandir internacionalmente, mas é sempre a gente deixar alguma coisa aqui que seja uma semente, sempre uma semente para que ela possa sempre germinar para as novas gerações. Isso é verdade. a gente tem que realmente cobrar, tem que ser uma cobrança, principalmente para o... Não precisa dar uma pessoa só, dar um dinheiraço, não. É preciso, eu acho que é uma consciência coletiva. A gente tem um investimento aqui na cidade cultural, que é o Fuminque, que tem todo ano, que é dividido para muitos artistas, muita gente, acaba que não... Dissolvendo muito, né? É, não cobre as despesas. É. Por exemplo, do espetáculo de teatro. Sim. Dois mil reais não cobre um espetáculo de teatro. Não, cobre não. Não cobre, não cobre. Eu coloquei um valor aqui, né? Sim. Que você vai para uma produção... Fazer um edital, para que vários grupos possam se expandir dentro desse edital. Existe esse edital, que é o Fuminque, como eu falei para você. Só que o problema é que o seguinte, eu não sei se é questões aí, que já é mais governamental, eu não sei dizer, né? Essa distribuição de verbas. A gente, quando fala de governo, de Estado, é a Paraíba toda. A gente, quando fala de prefeituras... São outros legados, são outras expansões. Mas está vindo também a Lei Aldeblanc, que está vindo, acho que é a terceira agora. A Lei Paulo Gustavo também, que estava em votação. Eu tenho até que me atualizar em relação... Que vai ajudar a classe artística do Brasil inteiro. Alguns festivais aqui da nossa cidade, que aconteceram nesse último ano, foram premiados na Lei Aldeblanc, em relação... Digo, e contemplados com um dos maiores prêmios da Lei Aldeblanc. Foi um trabalho aqui de Cajazeiras, que foi o C-Arte. Ele foi um trabalho que foi contemplado nesse incentivo, que, inclusive, movimentou a arte aqui com 47 artistas daqui da Paraíba, principalmente de Cajazeiras. são incentivos como esse que a gente precisa cada vez mais. Cajazeiras tem muito potencial, tem muito potencial artístico de crescimento. Então, precisamos de mais investimento, não é, Marcela? Mais credibilidade, mais crescimento. E também, como você falou, do comércio. A gente precisa dessa ajuda. Os artistas precisam dessa ajuda aqui. Que as pessoas acreditem. A arte gera dinheiro. A cultura gera tudo. É político, é cultural, é econômico. Então, está tudo interligado. Aí, Marcela, deixa eu fazer uma das minhas perguntas que está aqui listada na minha folhinha. Para você, Marcela, como é... Eu ia dizer, um atrás do outro, mas está vindo muitos, emplacar, assim, sucessos. Um atrás do outro, como foi Pacarrete. E aí, você já entrou na mãe, que também está nessa crescente para ser tão grande quanto o Pacarrete foi e é. É, é muita dedicação, assim, porque são 45 anos de carreira. Comecei com meus 12 anos de idade. Então, é natural que um dia as coisas, elas se concretizem. E depois, assim, não é fácil você pegar o protagonismo. Antigamente, a Fernanda Montenegro dizia que era uma loteria você pegar uma protagonista para fazer hoje em dia. Mas como teve essa expansão do cinema brasileiro, né, e o meu trabalho também, ele foi se expandindo nessa representatividade da sociedade, né, então, é até eu, assim, me surpreendo, né, de ter feito, assim, tantas coisas e que meu trabalho foi reconhecido, né, mas foram, assim, muitos, muitos, muita luta, muita luta, porque, é, é, e uma coisa que eu tenho, né, que é a minha, a minha, a forma natural de fazer as coisas, né, de representar essas pessoas, é, e também eu tive, assim, um preparo muito grande, né, durante esses filmes, né, que a gente tem uma personalidade dentro de toda essa tecnologia, né, que são os preparadores, que preparam a gente psicologicamente, né, artisticamente, preparam a psicologia do personagem, né, e eu, desde quando eu fiz A Hora da Estrela, né, e aplico nos meus trabalhos, né, com Suzana Amaral, ela, ela me deu um guia para que eu tivesse, sempre que eu fosse preparar um personagem, eu me dedicasse profundamente, né, na busca de vivenciar esses personagens, né, que é a questão da concentração, da observação, porque, é, você vê, nossos personagens estão todos aí na sociedade, né, a Pacarrete, a Macabea, a Maria, né, elas fazem todo, todo o parque. Elas já existem, né, na sociedade. Na sociedade, né, é isso que a gente representa, na verdade, né, esse trabalho. aí a memória corpórea, a memória da emoção, né, porque exige que a gente, em certas cenas, a gente tenha essa variação, né, de emoções, né, tanto das alegrias, como também das tristezas, dos momentos mais difíceis que o personagem tem, né, e o filme, ele sempre percorre, né, esses movimentos. Na montanha russa, da caracterização, que é você emprestar a sua alma, né, a esses personagens, e do ritmo, né, porque cada um de nós temos um ritmo, né, completamente diferente. E é, a gente é dentro dessas características, né, a gente é aplicado o nosso personagem. Quando eu fiz a pacarrete, eu tive um preparador muito bacana, né, que é de São Paulo, é, o nome dele é Cristiano Duvô, né, e ele foi fundamental, né, pra mim, vivenciar esse personagem, né, porque foi através dele né, porque assim, a gente quando pega um personagem, a gente já pega um roteiro, já tem ali os diálogos, tudo pronto, né, mas pra gente vivenciar, botar na prática, tem todo um trabalho psicológico, né, que foram essas características, características que eu falei aqui pra você, né, que é harmonizar tudo isso pra que a gente chegue numa vivência de personagem que seja verdadeiro e totalmente natural, né, como se realmente aquele personagem tivesse tirado das ruas e colocado ali. E é algo que você faz com excelência, né, Nassai, a gente percebe isso em todas as suas produções, desde a sua primeira, logo quando você entrou no cinema, né, já vem esse seu legado, essa sua entrega aos personagens, a gente percebe isso que realmente parece que foi tirado ali da sociedade e colocado na tela. Então, eu acho que é uma das grandes... Mas pra isso teve muito essa preparação, você tem que dar muita importância a isso, não é só a questão do sucesso, isso... Quando a gente vai atrás da coisa... São consequências, né? São muitas sequências, muitos trabalhos, né, e depois a gente já tem que entender que quando chega um determinado momento, a gente já tem que começar a aprender a ensinar as outras pessoas, né, a gente deixar uma semente, né, pra que outras pessoas possam se expandir e fazer melhor do que a gente. Que possam pegar ali de onde você... Essa construção, nesse estudo que você vem, o legado que a gente deixa, que você vem deixando, pra que as pessoas vejam até onde você tá indo, que possam pegar daquele ponto e tentar ir mais além, né? Sim. Essa é a lógica da... Digamos assim, da passagem da educação, do aprendizado. Você também trabalhou como preparadora de elenco. Sim. Inclusive, eu tava até olhando embaixo das bestas, que você foi a preparadora de elenco, né, dos atores. E aí, nessa preparação de elenco, você trouxe aquilo que você vinha aprendendo desde a Suzana Amaral? Sim, sim. do que você vinha. É porque, assim, tem quase... No filme A Hora da Estrela, né, quando a Suzana me convidou, ela me viu no teatro e viu que aquela personagem que eu fiz no teatro, ela era muito próxima daquilo que ela queria. Então, ela pegou aquele personagem que era a... a Conceição, né, da peça de Aliezer Filho. O Benço de Estrada. O Benço de Estrada, né, era muito referência para a Macabea. E depois eu era da cidade do interior, eu não tinha esse deslumbramento de vida, né. Aí, quando eu caí na produção, que elas resolveram que eu ia ser a Macabea, né, aí ela não deixava ninguém chegar perto de mim. Ela queria aquela joinha que ela achou e eu ficava sentada numa cadeira virada para a parede, né, e ninguém imaculava aquilo ali. Entendeu? Eu não fui para a pizzaria, não fui para a shopping, não fui ficar deslumbrada em São Paulo, não fui conhecer nada, nada, entendeu? Além do que ficar naquela concentração de dois meses, porque antigamente a gente fazia um filme que era em 35, né, esse equipamento era como aqueles filmes que a gente fazia e ficava só aquela aquela peliculazinha, né, e aquilo ali era muito, muito caro, ali, três minutos ali, aquilo ali custava uma fortuna. Não tinha como estar voltando, né? Não tinha como você voltar como hoje, você, ah, se errar, a gente vai, volta, a gente vai, a gente vai, a gente vai, então ali era um por um. E ali eu tinha que ter uma concentração muito grande, né, para poder aquilo ali fazer e ser aquilo. Então, você viveu a Macabea, você foi ela ali naquele momento de concentração, ela não deixou você ter uma possibilidade de escape, né? Aí eu acordava quatro horas da manhã para filmar, ela também, aí ela ia me pegar, né, eu ia com ela, eu só ficava com Suzana Amaral e tudo ela naquelas coisas dizendo, olha, a cena é assim hoje, ela vai fazer isso hoje, né, e você vai representar assim, assim, é aquele diálogo lá que a gente combinou, é aquelas coisas... Você ainda utiliza esse, podemos dizer assim, acho que isolamento é uma palavra muito pesada, mas assim, esse isolamento para a criação do seu personagem, você endutiliza? com certeza, essa concentração era extremamente necessária, né, porque se você não tiver, você não faz, se você não for fazer uma pesquisa profunda, você não faz, aí é onde entra, né, para poder desligar a gente desse nosso universo cheio de novidades, né, é onde entra o preparador, né, que exige da gente o trabalho físico, o trabalho emocional, né, a prática de como a gente vai fazer em cena, né, o trabalho psicológico cena por cena, porque o longa-metragem ele tem 180 cenas, entendeu? E aí, a gente tem que estar preparado para vivenciar isso, é completamente de você fazer um trabalho técnico, de ligar uma máquina, de ligar um equipamento, ligar uma coisa, entendeu? Que também até precisa, né, para você... São preocupações distintas, Distintas, exatamente. Então, é um trabalho muito profundo, interpretar é vasto, tem várias formas de interpretar, entendeu? Tem da alegria à tristeza, né, tem do choro a você se expandir do jeito que quer, né, do choro ao grito. Você traz isso dentro da sua preparação. E depois é uma telinha, né, você tem que fazer isso e caber nessa tela, né, aí tem você com a câmera também. São vários aspectos, né? Vários aspectos. Muitas coisinhas. Muitas coisinhas. Então, não é só dizer, ah, concentração, observação, isso, isso, não, aí você tem que, sabe, entrar na alma do que você vai interpretar. Daquela construção. Marcélia, além de preparadora, né, de elenco, você é atriz, preparadora de elenco, você também é diretora. É. Você podia falar um pouquinho, assim, sobre a sua atuação dentro do cinema nacional na direção, além de atriz, como diretora? É, na direção, a gente também é maestro, né, então você quando escreve um roteiro, aí você tem que entender de tudo que vai caber ali dentro daquela fotografia, né, porque na verdade é um quadro, mas ali tem cenografia, ali tem o figurino, ali tem o personagem que você vai botar ali dentro, né, tem o desenho sonoro que você vai fazer, tem os efeitos, tem uma cena que liga com a outra, entendeu? Então ali é você, você tá, tá, é, é maestrando um, como é que diz, uma peça, né? O mundo inteiro, né? O mundo inteiro ali dentro pra que você possa dizer o que você quer dizer. A preocupação, assim, da direção, ela vai muito mais além. Muito além. Tem que estar de olho em tudo, você tem que estar com a mão em cima de tudo. É, agora fazer um, é 15 minutos, imagina você fazer um logo, contar uma história mais longa, né, é muito complexo. e eu tô estudando pra isso. Esses três curtas que eu dirigi, né, foi pra exercitar esse movimento, né, é você contar uma, uma, é, é, contar uma história, né, que você, é, tem que convencer ali a pessoa que tá do outro lado. E os três curtas que você dirigiu, né, o primeiro foi o Tempo de Ira, né, que foi com a Gisela de Melo. com uma outra diretora que chama Gisela de Melo, né, que foi o meu primeiro, né, e aí eu ia atuar também, porque, na verdade, a questão de estudar pra poder dirigir, era pra mim criar o meu espaço como atriz, né, e como diretora também. Porque, até então, como eu te disse, teve uma época aí que era muito difícil, a questão do cinema, porque era muito caro, quando era naquela época de 35. Aí, quando, é, veio pra o vídeo, né, aí veio a oportunidade de, é, ter mais oportunidade de mais pessoas. Você criou sua própria oportunidade, tem que criar o espaço pra poder estar dentro dele, né, que acontece isso. Aí o objetivo era esse, sabe? Aí depois fiz, o primeiro, chamei essa diretora que é a Gisela de Melo, né, pra poder, junto comigo, né, me caminhar. Você também atuou, né, em Tempo de Ira. Você também atuou? Você dirigiu e atuou? Atuou em Tempo de Ira. Nanego, né, chamei uma atriz mais velha do Ceará, né, que, ai, nem me lembro o nome dela. São tantas coisas que a gente passa que a gente só vive a coisa atual, né? A gente entende, é muita coisa pra lembrar. É. Muitos trabalhos que você atuou, que você trabalhou. Sim. E como diretora, tá vindo algo novo aí? É, eu recebi uma proposta, um roteiro, que chama, é, aí ele me chamou pra dirigir, né? Aí eu tô, assim, estudando, tô vendo, assim, as possibilidades, aí a gente vai ver se coloca nesses editais, né? Pra poder fazer, né? Pra poder fazer, né? Pra poder produzir. consegue botar em prática, né? Esse projeto. vou tirar você desse lugar. Vou tirar você desse lugar. Vou tirar você desse lugar. É, que é a história de um caminhoneiro, né? Com uma prostituta, né? Aí tem todo um desenrolar, vivencial, artístico, né? No meio dessa produção que a gente tá aí desenvolvendo. Então, é uma proposta aí da direção, é um longa que vem aí com a direção de Marcela Cartaccia, que tá aí com, em tempos de produção. Tempos de produção. Muito bom saber, Marcela, que você tá aí nesse trabalho, né? Do seu primeiro, do seu primeiro longa-metragem, né? Você já trabalhou com curtas, assim, em relação à direção, né? Porque longa-metragem com matriz você já tem baixa. Aí, nesse curta tempo de ira, foi um conto de Ronaldo Corrêa de Brito, né? Que, pra colocar o roteiro em prática, aí eu desenvolvi ele pra roteiro. Aí tem também um outro, né? Que chama de Lua, que eu desenvolvi junto com o Toff 4 Joel, foi um curso de cinema que a gente tava fazendo, um curso de roteiro, né? Aí desenvolvi pra poder ir botando em prática, né? Esse movimento da direção. E o outro que chama Rede Lua, também é de um conto de Ronaldo Corrêa de Brito, né? Que eu gosto muito dos contos dele, né? Porque ele é o cearense, e aqui escreve contos, e atualmente ele mora em Pernambuco, né? Sempre conterrando os nordestinos na produção, né? Isso é muito bom. E, Marcélia, pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, esse bate-papo maravilhoso, né? Com a nossa atriz cajazeirense, Marcélia Cartacho, que está na cidade, né? Veio descansar, e eu fui lá, atrapalhei um pouquinho o descanso dela. Mas aqui é só pra gente bater esse papo gostoso, porque é muito bom ter você aqui, saber que tem pessoas como você que está levando a arte, que acredita na arte, que não desistiu, que trabalha e constrói uma carreira dentro da cultura, dentro da arte. Então, assim, é muito importante pra nossa cidade ter você aqui com a gente nesse programa hoje, ter você aqui nessa entrevista com a gente. Então, assim, muito bom, muito bom ter você aqui, a sua participação, a sua importância dentro do cinema nacional, né? Um nome como Marcélia Cartacho aqui da nossa cidade de Cajazeiras, é uma honra, né? E aqui, pra gente terminar, eu queria fazer um jogo rápido com você. Seria um bate e volta. Eu falo uma palavra e você me fala o que vinha na sua cabeça. Pode ser qualquer coisa, pode ser? Pode. Então, vou começar logo aqui. Cajazeiras. Já comecei difícil? Difícil. Cajazeiras é... O que vinha na cabeça? Ai... 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 Porque a imagem do açude grande passando na cabeça... Eliezer, Cajazeira é... Foi onde tudo começou. Então, eu vou... é... é... é dizer que... Teatro, Eliezer, é... Ulira, eu tenho tanta coisa a dizer de Cajazeiras que numa palavra não cabem. Não precisa ser necessariamente uma palavra, pode ser um pensamento, pode ser uma frase... Tá bom, pôr do sol. Ótimo, pôr do sol de Cajazeiras é inesquecível, né? Amizade? Ai... Cajazeiras inteira. Cajazeiras é constituído de grandes famílias, entendeu? Então, as amizades são tudo. Vastas, né? Vasta, vasta. Pronto, vasta. Cajazeiras é amizade, vasta. Amém. Sonho, Marcela. Marcélia, desculpa. de realizar aquilo que veio fazendo há muito tempo. Eu não sei dizer em uma palavra. Você sente que o seu sonho, você está no momento de realização do sonho ou você tem um sonho que ainda... Eu acabei saindo do jogo aqui do bate-volta porque falei aqui e me deu aquela intuição de perguntar isso, Marcélia, se você está em relação aos sonhos, né? Eu acho que é realizada, na verdade, porque cheguei até aqui já e eu acho que assim, tem... O melhor dá por vir, talvez diga assim, essa questão do sonho, o melhor dá por vir, porque eu acho que a gente está sempre em construção, né? A vida é uma construção, principalmente um artista que é uma constante construção e criação. Amor, Marcélia. Amor a vida, a arte, amor à arte, a vida. E, por último, inspiração. Inspiração, eu acho que é a vida, né? A vida, em geral, é o que me inspira. Você é uma inspiração, você é uma inspiração para todos nós, né? Então, você é maravilhosa, você é uma inspiração para a gente, você é uma inspiração para a classe artística de Cajazeiras. Então, assim, muito obrigada por todo o seu legado. Muito obrigada por todo o seu trabalho frente ao cinema nacional, né? Você que é Cajazeirense, eu tenho muito orgulho de falar que você é Cajazeirense, você é da nossa terra e você é uma grande atriz, você é uma ótima diretora, enfim, você é uma artista. Cajazeirense, não é? Priscila, muito obrigada. A Cajazeira foi que me deu tudo isso, o Grupo Terra foi que me deu tudo isso, as amizades dos Lira e de Eliezer e de Wilma e a Egino Rulinho foi que me proporcionou tudo isso, né? Eu acho que os sentimentos, a saudade daqui, né? e toda a questão de observar, a gente sempre vem no início, né? A gente sempre vem buscar tudo no início, tudo no baú, tudo, né? Lá atrás, como a gente gostaria de mostrar um tempo atrás, mas só muito tempo que a gente consegue realizar, né? Você sente Cajazeiras como uma raiz? Totalmente, totalmente. Que você pode sempre, a árvore mãe, que você pode visitar. Você é o nosso passarinho, dourado, que vai, voa, encanta o mundo, encanta o cinema e volta para a nossa árvore e é sempre muito bem-vinda, né? Fico muito feliz de ter você aqui hoje. Então, muito obrigada, tá certo? Se você quiser deixar mais algum recado aqui para os nossos telespectadores, fica à vontade para os artistas, para os filhos de Cajazeiras que estão aqui assistindo a gente, tá certo? Fique à vontade. Obrigada. É dizer que eu estou muito feliz, que eu estou muito honrada de ter conversado um pouco aqui com Priscila sobre todas as minhas coisas, o que eu ando fazendo por aí, os meus filmes, os meus projetos e dizer que Cajazeiras sempre vai ter sementes que vai nos representar, além do que já tem, né? E é isso que a gente deseja. Cresça Cajazeira no comércio, cresça a nível de educação, de cultura, porque esse é o nosso legado. Vamos embora, que a vida é longa e tem mais, muito mais gerações que vem aí nessa representatividade. O cheiro e gratidão.